Oiê, bom dia! Bom dia, tudo bem? Espero que você esteja tudo muito bem, viu? Deus abençoe o seu dia. Você está aqui, ó, já começando mais um dia aqui com a Maria Lúcia. Nós estamos aqui no crochê 4, 5, 6, 7, 8. E eu já quero começar esse vídeo aqui pra você com muitas dicas, com muitas sugestões de venda, que afinal de contas eu acho que uma das minhas preocupações, além de eu te passar aqui ser um canal de passo a passo, né? É também um canal de dicas de venda pra você. Então, eu vou compartilhar com você aqui o que eu estou fazendo aqui hoje e já te dando dicas de sugestões pra você aplicar aí no seu crochê, seja no pano de prato, seja aí em outro crochê que você faz, né? Eu faço muito aqui, muito, é pano de prato. Eu tinha me programado pra fazer aí uma quantidade de pano pro final do ano, já não deu mais certo, mas tudo bem, né? A gente faz um plano, nem sempre a gente faz um plano pra ter noção de como vai ser, mas nem sempre você consegue fidelizar esse plano, né? E então, essas dicas que eu vou te passar aqui é pra você estar vendendo aí jogos de banheiro, pra você estar vendendo aí tapete, pares de tapete, passadeira, suplá, enfim. São dicas pra quem trabalha com crochê aí em casa, no seu dia a dia, dicas de venda. Então, assim, nos últimos anos eu tenho bastante esforçado nessa questão de vendas. Do jeito que a Maria Lúcia consegue vender aqui, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Do jeito que eu consigo vender aqui, eu tenho compartilhado as minhas experiências, né? É porque tem muita gente que fala, nossa, Maria Lúcia, mas eu não consigo vender meu crochê. Então, eu vou conversando com você. Aqui eu tô terminando uma produção e eu vou mostrar essa produção pra você. E eu vou passar aqui algumas dicas. E queira Deus que você consiga seguir essas dicas aí pra você vender seus panos de prato. Então, pega papel e caneta pra ir anotando, seja muito bem-vinda, bem-vinda. Você está aqui, esse canal aqui é o canal Puro Crochê, viu? Eu sou a Maria Lúcia, as pessoas também me confundem, fala Ana Lúcia. Não, eu sou a Maria Lúcia e você está, esse canal aqui é o canal Puro Crochê. Se você já chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda. É um prazer enorme ter você aqui. Se você gostar desse tipo de conteúdo, tem um botão aqui embaixo. Inscreva, inscreva, deixa o like. E vamos então ver o que está acontecendo aqui hoje nesse vídeo. Eu estou aqui terminando, praticamente terminando, eu termino essa semana, a minha produção, a minha pronta entrega. Tudo que eu tenho aqui é de panos de prato com estampas natalina. Então, o que eu estou fazendo aqui hoje com você é isso. Eu utilizo bastante aqui as linhas de polipropileno, que é as que saem bastante. Aqui para mim, minhas clientes gostam demais. Deixa eu tirar para cá. Você usa fio de polipropileno? Pois então, eu tenho uma técnica, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, para deixar o fio bem macio, viu? É uma delícia crochetar depois que você fizer essa técnica. Então, vou deixar o vídeo aqui na descrição, tá bom? Então, assim, eu tinha... Se você ainda não comprou, não se preparou aí para as vendas do Natal, nossa, a gente já está aí em cima, né, gente? Em cima. Então, o Natal é uma das épocas que mais vendem. Então, é uma das primeiras dicas que eu quero passar para você, não deixe para a última hora. Já vai adiantando o que você tem aí para poder vender bastante nessa época do ano, né? Que é o Natal e depois o Dia das Mães, né? Natal a gente vende bastante pano de prato com estampas de Natal, mas eu vendo também palzinho de tapete, eu vendo jogos de banheiro simples e como que eu vendo. Primeiro, eu vou falar como que eu vendo. Eu tenho duas revendedoras. Vocês que me acompanham sabem disso. Uma mora em Campinas e a outra mora aqui no meu bairro, tem lojinha aqui do bairro, e revende os meus crochês, tanto pano de prato, quanto trilho de mesa, suplá. Mas o que eu mais faço aqui é os parezinhos de tapete, os joguinhos de banheiro e panos de prato, né? Então, eu tenho elas que vendem, então, eu todo mês eu preciso estar abastecendo elas. Então, eu não consigo ter muita produção aqui por conta disso. Fora isso, gente, eu tenho aqui no meu portão uma placa, né? De crochê, uma hora eu faço promoção de tapetinho, outra hora eu faço sempre no período de pagamento. Pagamento vale, né? Mas a placa fica lá no portão a vida toda, tá? O tempo todo. Aí, passa um, passa outro, passa um, passa outro, uma hora sai. O importante é você ter isso. E, Maria Lúcia, você pensa que é fácil eu conseguir revendedora? Não, não é. Eu passei muito tempo buscando isso. Mas dá pra você começar aí fazendo uma visitinha aí nas lojas do seu bairro, né? Tem salão de beleza. Eu, antigamente, deixava, e vocês que me acompanham sabem disso, eu deixava meus kits de pano de prato no salão de beleza onde eu ia, entendeu? Então, sim, são dicas, assim, coisas muito práticas e fáceis que dá pra você fazer, pra você fazer um dinheiro todo dia. Gente, porque nós, crocheteira, que trabalhamos em casa, que vivemos um pouco desse do crochê, um pouco do que a gente ganha do crochê, é importante a gente vender todo dia. E, graças a Deus, graças a Deus, eu já tenho a minha clientela, eu já tenho, desculpem aí, eu já tenho aquela cliente que compra e indica pra outra. É, eu tenho isso, graças a Deus. Mas isso a gente não consegue do dia pra noite. Não, não é assim, né? Então, você vai ali fazendo a sua clientela, você vai fazendo a sua clientela e uma vai divulgando pra outra. Ó, deixa eu parar aqui. Aqui, então, eu tô aqui terminando, ó, alguns panos de prato, o resto já tá tudo pronto. Depois que eu terminar tudo, eu vou trazer pra você, tá? É, quantos panos eu tenho e talvez eu ainda compre mais. Se a minha vizinha for pra São Paulo, que a grande maioria desses panos meus, ela traz pra mim lá da Bresser, né, gente? Vai lá na rua Bresser, lá no Brás, em São Paulo, e ela traz pra mim. Então, esses aqui com estampas de Natal, ó, eu tô fazendo com você aqui esse caseado. Aqui no meu canal tem muita coisa de caseado, moldura, uns caseados que tem saído bastante, né, aqui que eu faço, que as clientes gostam. Então, eu tô fazendo, terminando essa, esses últimos aqui, e aí veio junto pra mim, olha aqui, de mimo, ó, veio dois. Então, eu vou fazer e vou dar, é, pras minhas duas revendedoras. A de Campinas, né, e a outra daqui da minha, do meu bairro. É a Leila, que é a daqui do meu bairro. Então, esses panos aqui, eles é, veio com glitter e veio sem glitter, tá? Esse aqui é o L, é o, aqui, ó, LH Têxtil, tá? Não é um pé de galinha, mas esse kit meu com quatro, quatro panos, não é cinco, é um outro formato de kit, que eu tenho, que eu tenho vários formatos de kit. Eu tenho o pano, o porta-pano, eu tenho três panos, eu tenho quatro panos com estampas de Natal, só o de Natal, que é com quatro. Eu tenho com cinco, com cinco panos, eu tenho com seis, eu vendo ele somente assim, sem o crochê, enfim. Enfim, então, deixa eu falar meu valor desse kit aqui de Natal, tá? Então, esses aqui com quatro panos, com estampas diferentes, caseado diferente, barrado diferente, cinquenta e cinco reais. E esses aqui com quatro panos, tá? Então, eu só vou falar desse, porque é que a gente tá falando sobre isso, e você tá vendo eu na minha produção disso. Então, só tem mais esse pouquinho, eu já tô, que nem eu falei pra você aqui, terminando essa produção. Se a minha vizinha for pra São Paulo, eu vou pedir pra ela trazer mais, se tiver em conta, ah, eu não falei quando que ela comprou e quanto que ela pagou, né? Esses aqui, ela comprou pra mim em julho, em julho, junho, julho, isso. Foi bem no, foi no finalzinho de julho, de junho, começo de julho. Que ela foi pra São Paulo, que ela tem lojinha aqui no bairro, ela foi e passou lá na, na, que loja que é, meu Deus. Enfim, e passou lá, Maria Lúcia já tem panos com estampa de Natal. Você quer? Eu falei, claro, vizinha, pega aí pra mim, por favor. Aí, ela pegou 150. Na época, né, no mês que ela pegou, que foi finalzinho de junho, começo de julho, não lembro a data direitinho, ela pegou pra mim a 2 reais e 10 centavos. Então, é muito importante a gente já se antecipar. Tá aí, né, nas lojas físicas, na internet, já, é, muitos panos de prato. Mas, se você comprar agora, é claro que você vai pagar bem mais caro. Então, é importante a gente que vive do artesanato, vive do crochê, sempre tá antecipando essas datas. Então, se ela for, provavelmente ela ainda vai, né, pro final do ano ainda mais um pouco. Então, se tiver dentro das minhas condições, se não tiver muito caro, eu vou pedir pra ela comprar, sim. Se não sair agora tudo no Natal de 2024, não tem problema. Ano que vem tem Natal de novo. Então, a gente guarda. O importante é estar atento aí às promoções, às dicas, pra você ir aí montando seu estoque de pano e pano de prato. Gente, eu vou falar pra você. Eu vendo o tempo todo. Eu, Maria Lúcia. Eu vendo nas redes sociais. Eu tenho aquela cliente que indica pra outra, que compra uma vez, que compra a outra. E elas só querem assim. Assim, por quê? Porque pode tacar em qualquer tipo de detergente pra lavar. Dura mais. Tem um brilho, né? Então, elas só querem assim. Eu tenho muito pouca coisa aqui feita e sobra de fio de linha de algodão. Mas, 90% elas querem na linha de polipropileno. Mas, isso é a minha realidade, né, gente? Então, aqui, eu realmente tenho aquela preocupação de passar pra você a minha realidade. E eu espero muito ter ajudado você nesse vídeo, né? Maria Lúcia, eu vou estar trazendo um outro aí, com mais dicas pra você. Maria Lúcia, e eu pretendo começar com pano de prato. Como é que eu faço? Então, inscreva no canal, ativa o sininho, que eu vou estar trazendo mais dicas pra você começar a trabalhar com pano de prato. Como que eu faço? De onde que eu parto? Eu vou lá no site da loja e compro 100? Não sei, se você tiver condições de comprar 100 panos, um fardo fechado, muito bom. Se não, eu vou te dar dica de como você começar a ir com os seus panos que você tem na sua gaveta pra visita. Eu vou pegar os meus, vou trazer, porque eu tenho pano esperando a visita. Vou te mostrar os meus, quantos panos que eu tenho. E mais sugestões, mais dicas pra você que quer trabalhar com pano de prato. De novo, de novo, pano de prato é o nosso melhor investimento. Eu vendo sempre pano de prato, eu vendo pra chá de panela, eu já vendi, gente, achei o cúmulo, mas tudo bem. Eu já vendi pra casamento, presente de casamento. Gente, fala pra mim, se não é algo que tem boa aceitação. Toda casa tem muito pano de prato. A gente ganha muito, a gente dá muito, não é assim? Então, não tenha receio de investir em pano de prato, aos poucos, na sua realidade. No próximo vídeo, aí nos vídeos seguintes, eu vou estar falando pra você especificamente de, aqui, vou te dar uns 3, 4, 5 formas de você começar a trabalhar com pano de prato. E o melhor, vender. Porque eu não quero que você tenha um estoque de pano de prato aí e não venda. Não. E eu quero que você vá colocar aí nos comentários, Maria Lúcia, ó, eu tô seguindo a risca, eu peguei papel e caneta pra anotar todas as suas dicas, eu estou seguindo a risca e estou conseguindo vender. É claro, gente, que você não vai vender 50, 100 panos do dia pra noite. Isso é uma consequência, é uma continuidade. Tá bom? Então, Deus abençoe, eu vou trazer aqui pra você a produção que eu tenho que mandar pra Campinas, que ela tá pedindo agora mais com estampas de Natal. E o que eu tenho que deixar aqui na loja, né? Novo mês, tem que abastecer as meninas, então a gente fica muito feliz com tudo isso, tá? E eu mais feliz se eu puder te ajudar. Não esquece de deixar o like mais uma vez, se inscreva, ativa o sininho que eu vou estar trazendo todas essas dicas que eu falei pra você, tá? Deus abençoe, Deus abençoe suas mãos, suas vendas, seu crochê, até nosso próximo trabalho, se Deus quiser.